Programa do Rubão Notícias e Informações, hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ao lado do Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Inácio Arruda. Secretário, quando vereador de Fortaleza você implementou uma lei no município, que foi a lei da meia passagem, ela impacta hoje na vida de todos os cearenses de uma forma. Foi o seu maior projeto de lei? Claro. Você considera? Eu considero que isso foi o que trouxe mais impacto para a população, especialmente a população mais jovem, mas você sabe que ela é para toda a população. Você chegou na escola, chegou na universidade, está dentro de uma sala de aula, você tem direito a meia passagem nos ônibus, você tem direito a meia entrada no cinema, nas salas de cultura, de arte, onde você tiver um ingresso sendo cobrado para a área da cultura, você tem direito a meia passagem. Isso foi um debate muito grande, foi para a lei orgânica, o que era uma... Nós temos duas modificações importantes, estão completando 30 anos este ano, e eu digo, ninguém tira, porque ninguém vai ter coragem de mudar a lei orgânica para retirar uma conquista dos estudantes do Estado do Ceará. E aquela lei foi construída a quatro mãos, foi feita por nós, pelo pessoal do DCE, da Universidade Estadual e da Universidade Federal do Estado do Ceará, e mais os estudantes secundaristas, especialmente da Escola Técnica Federal, na época que não era a Escola Técnica Federal, e do Liceu, que era um grêmio muito ativo, muito forte, que atuava muito. Então, foi um movimento grande, foi uma conquista e que se mantém até os dias de hoje. Eu cumprimento mais uma vez os DCEs, a UNE e a UBS, que foram a base principal que levaram à aprovação, porque se não tivesse aquela base por trás, não adiantava você ter a boa ideia, o bom projeto, você precisa de sustentação. E ela tinha tanto impacto no meio da juventude que transformou-se em uma conquista que já completa 30 anos.